É, e é importante a gente analisar nisso o seguinte, né? Eu tenho um concorrente, eu tenho um determinado desafio financeiro que eu tenho que bater dentro daquele negócio. Eu não posso ter preciosismo dentro do e-commerce, tá? Não posso ter preciosismo no marketplace, não posso ter esse preciosismo dentro do varejo. Se eu acho que eu vou ser um... Eu canso de ver casos, assim, de pessoas que acham que vão começar vendendo um determinado produto ou atuando em determinado segmento. Eles fazem uma análise financeira fria de, putz, qual é a margem que eu vou ter na venda desse produto? Qual é o resultado financeiro? Quanto eu precisaria vender em volume para garantir que isso aqui funcionasse na prática? E o ponto que aparece e que fica muito claro é que, putz, às vezes eu tenho que ir para um outro segmento. A gente começa em segmento achando que vai ganhar muito dinheiro porque os tickets são altos, mas quando vai ver na prática as margens são muito pequenas, muito apertadas, e por conta disso acabam optando por pular fora desse negócio e desse jeito evitam um grande problema. A grande questão que está por trás disso é existe uma gestão que tem que acontecer que é justamente dessa apuração de margem desse planejamento que tem que acontecer de antemão. Planejar é uma palavra que parece chata, mas ela é uma palavra chata que evita um prejuízo gigantesco dentro da empresa. Então, é muito importante que dentro desse trajeto, a gente, putz, dedique tempo para isso. Eu tenho que fazer uma análise prévia quando eu vou iniciar uma determinada venda de produto, uma determinada venda de um serviço que eu vou iniciar dentro da minha empresa. Eu tenho que fazer essa análise prévia dentro desse negócio. Mais do que isso, nenhum planejamento é igual operação. Quando você coloca que operação, tudo muda. Eu gosto de dizer que, putz, o preço do e-commerce de um determinado produto, ele vai mudar. Você acha que você vai praticar ele determinado no preço? Ele entrou no e-commerce, você entrou no marketplace, ele vai alterar em espaço de uma ou duas semanas. Você vai ter concorrente ali que vai alterar até mesmo no dia. Você entrou posicionando com um determinado preço, em uma semana, um dia, uma hora, você já tem um concorrente que já está adequado àquela tua estratégia que você aplicou e você tem que estar o tempo inteiro ajustando. Então, o processo é constante de alterações entre estratégias que vão ser aplicadas dentro do negócio, de mensuração daquilo que você planejou, para você entender se, putz, aquilo faz sentido continuar ou não. Então, tchau.